Essa semana o Shop TV na Casa da Sogra vai ser diferente, a gente vai te colocar dentro da vitrine, que é pra você arrasar nessa espogia pra menina. Vamos começar nesse primeiro look aqui, esse vestido super leve, dá pra você usar em diversas ocasiões, estampa de bicho, gostou né? Preço sensacional e no crediário dá de você dividir até 6 vezes. Quer presentear? Você pode adquirir o cartão Fidelidade. Camisas? Olha o modelo, tem diversos outros também, cintos cautres com pedrarias maravilhosas, realmente. Agora calça montaria, é na Casa da Sogra que você vai encontrar botas texanas, femininas e também masculinas. Olha aí cowboy, na Casa da Sogra você vai se vestir muito bem, camisas xadrez, olha o charme, chapéus. É aqui na Casa da Sogra, nessa Expogipa 2014, onde você faz as suas compras, pode economizar de verdade. Aqui na Casa da Sogra tem uma equipe de vendedoras que vai te atender, montar aquele look especial pra você e toda a sua família. Quer presentear? É aqui o lugar que você também vai poder. Agora looks infantis também tem aqui na Casa da Sogra, jaquetas masculinas, femininas, tá bom? Vem pra Casa da Sogra, 3 endereços em Giparaná, pra melhor lhe atender. Você já sabe, a Casa da Sogra é a sua, é a nossa casa. Casa da Sogra, sempre perto de você e é claro, economia de verdade. Música 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 E aí